A Controlar é uma empresa multinacional especializada em máquinas de automação industrial e sistemas de teste para a indústria eletrónica de componentes automóveis. Participamos ativamente na produção e controle da qualidade de uma parte considerável da eletrónica presente nos automóveis de hoje. Iniciámos o nosso percurso em Portugal e agora operamos globalmente e em proximidade com o cliente em várias localizações. O nosso sucesso baseia-se na inovação, qualidade e numa verdadeira paixão pela engenharia, refletida na missão do Grupo Controlar. Acompanhamos a evolução acelerada dos componentes eletrónicos automóveis, desenvolvendo soluções que priorizam a sustentabilidade, como sistemas modelados e reutilizáveis. Temos uma forte participação em projetos de inovação em áreas como a robótica, a visão por computador, a inteligência artificial, mantendo o ecossistema de inovação com diversos parceiros. Em 2022, o nosso investimento em ID representou 12% da faturação e planejamos manter esse valor acima dos 10% nos próximos anos. A nossa abordagem de crescimento é holística e assenta numa sustentabilidade económica, social e ambiental, impulsionando a excelência operacional e a economia nacional.